Eu tenho total certeza que hoje se fizerem uma pesquisa em relação à aprovação do Paulo Turra como técnico do Atlético, só vai aparecer crítica. Inclusive, eu acho que nesse vídeo a maioria dos comentários vão ser em tons de crítica. E fica o pedido, comentem no vídeo, não criticando, mas enfim, debatendo. Deixem o like, é muito importante. Esse QR Code permite que você contribua com a gente financeiramente, né? Então, repito, se 300 pessoas assistirem esse vídeo, cada um deixar 1 real, eu tô muito bem. E eu vou viajar, enfim. Preciso dessa força de vocês. A gente tá aqui pra falar sobre o Turra, né? Esse cara que já teve um aproveitamento maior, e eu não tô falando de aproveitamento de vitórias, eu tô falando de um aproveitamento em relação ao coração do torcedor atleticano. Eu acho que o Turra, de alguma maneira, ele já tá condenado, sabe? Eu vou ser bem sincero com vocês, e eu não condeno o Turra. Eu acho que hoje, se a gente for fazer um desenho do trabalho do Paulo Turra, ele tem mais coisas positivas do que negativas. E eu acho que você nunca vai ter um trabalho com 100% de coisas boas. Eu acho que a gente parte por aí. Se o Thiago Nunes voltar, que é o sonho de muita gente, não vai ser 100% positivo. Inclusive, eu acho que vai ter muita coisa negativa. Se o Guardiola chegar no Atlético, não vai ser 100% positivo. E o Turra, ele não entrega um trabalho 100% positivo. É um Turra que entrega algumas qualidades, entrega algumas boas soluções, e entrega alguns problemas. E a gente tá aqui pra falar, não das qualidades. Das qualidades, eu acho que a gente já falou bastante ao longo da competição como um todo. A gente tá aqui pra falar de situações que vêm incomodando, e situações que eu acho que vêm incomodando vocês também, pra gente desmembrar. Será que o Paulo Turra, ele tá se enrolando sozinho? Será que o Paulo Turra, ele tá fazendo um trabalho bom o suficiente pra se manter como técnico do Atlético? Porque o futebol brasileiro tem isso, né? É um futebol brasileiro que, assim, é muito fácil você acabar com carreiras de treinadores, que às vezes até fazem um bom trabalho. Mas, no final das contas, é o resultado que importa. Eu espero que o Turra, ele tenha sequência pra trabalhar, mas que o Turra reveja alguns pontos aqui como um todo. O primeiro deles, disparado, que vem mais me incomodando, eu acho que é o grande erro do Turra até agora, com a camisa do Atlético, como treinador do Atlético, é a insistência em Canobi e Coelho juntos. Eu acho que é um ou outro, porque você precisa ter alguém na amplitude, você precisa ter alguém aberto, não dá pra você escolher os dois, mas eu acho que você tem dois jogadores que te entregam muito pouco, que produzem muito pouco. Eu acho que os dois entregam situações legais ao jogo. Mas, se o Atlético quer ganhar rejogos, Canobi e Coelho, eles vão ser, talvez, uma pedrinha no sapato. E os dois juntos, talvez seja uma pedra no sapato muito grande, que incomode, que cause um calo. Eu acho que o Atlético, ele não precisa de um calo. Eu acho que o Atlético, ele precisa de pontas que deem a pólvora que ele tem que tirar ali dos lados do campo. Eu fiz essa pesquisa recentemente, mano. Ano passado, o Palmeiras, com os jogadores que atuaram mais como pontas, teve 25 participações dos Carpa, 29 do Rony, não, 29 Scarpa, 29 Rony e 25 Dudu. Ano passado, juntando o Coelho, o Canobi e o Vitinho, acho que não deu 15. Então, assim, é algo que ainda separa o Atlético dos principais times. A gente precisa de mais força pelos lados. Não sei se vai ser o Thiago, não sei se vai ser o Willian, mas ultimamente não vencendo o Canobi e o Coelho. E acho que são jogadores que estão em níveis diferentes. Eu acho que o Canobi pressiona bem, rouba a bola, dificulta o jogo do time adversário, mas eu acho que o Coelho, ele entrega muito mais. E eu acho que o Coelho, ele entrega muito mais quando ele vai pro fundo. Eu não vejo um Coelho vindo pra dentro pra produzir bem. Eu gosto de um Coelho indo pro fundo. Buscando um contra um, buscando drible, cruzando bola. Botou o Vitor Roque na cara do gol no final de semana, botou o... O Cristian, em condição de finalização, já tinha criado algumas chances no primeiro jogo lá da... lá da final do Paranaense. Criou chance contra o Alianza Lima. É esse Coelho que a gente tem que pensar. Um Coelho que foque muito mais fundo do que trazer o jogo pra dentro. Por isso que minha esperança é muito grande pro Thiago Andrade, que é um cara que busca fundo a todo momento. Eu acho que, de certa forma, faltam alguns testes pra dar protagonismo ao meio campo. Sabe? Eu acho que o nosso meio campo, ele é o setor de mais destaque da equipe. Eu acho que o Turra, de alguma maneira, ele, optando por Coelho de Canóbio, ele enfraquece esse meio campo, numericamente e naturalmente, tecnicamente. Então, assim, dá pra sentir que, tirando uma peça dali, o Atlético, ele fica mais fraco, ele fica menos criativo, ele produz menos. E eu não tô nem dizendo que esse cara tem que ser o Vitor Bueno. Sabe? Eu acho que você pode pensar no Christian. Inclusive, eu tô numa campanha aqui de Christian titular, mas você pode pensar em Cita, você pode pensar em Alex, você pode pensar em Brian. Você precisa ter quatro homens nesse meio campo, quatro homens que te ajudem a pressionar, desarmar, construir. Só que não dá pra enfraquecer esse meio campo, é o que eu tento trazer aqui pra vocês. Outra parada que vem incomodando, mas aí eu acho que parte muito de gestão de grupo, e assim, se o torcedor não se preocupa com gestão de grupo, eu vou confessar que eu me preocupo, porque eu acho que isso influencia muito no futuro do time como um todo. Mas rock no banco, cara, incomoda, bicho. Rock no banco vem incomodando, andando pra cacete. Acho que o Vitor Rock, repito, é ou o Vitor Rock, ou o Vitor Rock e Pablo. Não dá pra você sobrepor o Pablo ao Vitor Rock, porque a discrepância de talento de um e de outro, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, o Vitor Rock, ele precisa ser levado em consideração. Aí entra o ponto, né? Talvez o Turro, ele tenha testado no Paranaense muito pouco de Pablo e de Vitor Rock juntos. Me vem na cabeça só um jogo contra o Londrina. Pode ter existido aqui um momento ou outro em outros jogos, mas eu acho que essa minutagem mais longa dessa dupla foi só contra o Londrina. Era uma dupla que poderia estar mais entrosada, as características combinam, os jogadores, eles se entendem bem. Agora, o que não dá pra acontecer é isso, é o Rock no banco. E eu acho que ele vem andando na questão das prioridades, tá? Eu acho que o Atlético, ele se mostra num clube desorganizado na hora de entender prioridade. Qual é a prioridade do Atlético? A prioridade do Atlético é a Libertadores? A prioridade do Atlético é a Copa do Brasil? Por que você vai botar um time principal num campeonato paranaense sabendo que tem Libertadores na semana? Como é que você vai botar um time jogando assim, assim, sabendo que tem Copa do Brasil? Então, assim, tá na hora da gente sentar e entender. Eu vou priorizar essa competição, eu vou priorizar essa competição. Porque eu acho que isso vem muito do Filipão também, sabe? O Filipão, na temporada passada, ele batia muito na tecla e falava que, porra, o Atlético pode jogar a cada três dias, que isso é frescura, que isso aí, aquilo, enfim. Mas eu acho que você não entra tão concentrado nos jogos que você precisa entrar concentrado. Eu acho que você não compete da maneira que você precisa competir. Então, assim, eu tô vendo o Atlético querendo abraçar o mundo e, no final das contas, não abraçando nada. Eu acho que são esses pontos que eu acho que a gente pode melhorar. Esses pontos que eu acho que o Paulo Turra, de alguma maneira, vem se equivocando. Óbvio, tem outros pontos muito positivos, mas a gente tá aqui, realmente, pra falar sobre pontos negativos. O que mais me chama atenção, realmente, é essa insistência em Cuide e Canobio juntos. eu acho que um tem que jogar. Beleza. Talvez o Thiago Andrade, o William, se coloquem na frente desses caras. Até mesmo o Reinaldo, que é um cara que eu espero bastante. Mas... É por aí. É por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei esclarecer um pouquinho minha visão sobre algumas reclamações que vocês também têm sobre o Paulo Turra. Não esquece de deixar o like e a nossa contribuiçãozinha, não, tá bom? Estamos junto a nós, rapaziada. E tu não se usa agora, rapaz, vai começar o play-in da NBA. Vamos pra cima. Ah, irmão, não posso esquecer disso aqui, tá? Tem uma dica na KTO muito boa. Pô, já ia esquecendo. Fica até o final. Fica até o final. Por favor. Luka Modric, o rei Liga dos Campeões, jogando no seu santuário Santiago Bernabéu. Ele desce 56 ou mais passos no jogo. A KTO tá te pagando uma odd 1,58. Rapaziada, Luka Modric, o ritmista. A bola passa o tempo inteiro pelo cara. Jogando contra um Chelsea que joga em linha baixa que deixa a bola com o adversário. Eu não sei de mais nada se eu não tô dando dinheiro aqui pra vocês. Na live da noite, vocês vêm aqui repor aqui o dinheiro que eu tô botando no bolso de vocês, tá bom? Forte abraço. Valeu, 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 valeu.